Olá pessoal, hoje a gente vai estar configurando mais uma ferramenta do sistema Windows 10 e a ferramenta que a gente vai estar configurando hoje é o antivírus esta versão do Windows 10, ela veio com o nome de Windows 10 para criadores e ela veio com algumas modificações e a gente vai estar configurando cada ferramenta corretamente, perfeito? e a ferramenta de hoje é o antivírus vamos descobrir onde que a gente pode encontrar o nosso antivírus? é muito simples pessoal, basta você posicionar o ponteiro do mouse sobre o menu iniciar o menu iniciar fica aqui na barra de tarefas, a barra de tarefas fica no rodapé da área de trabalho é só posicionar o ponteiro do mouse sobre essa bandeirinha e dar apenas um clique com o botão direito do mouse ou se não você pode apertar essa tecla que tem a bandeirinha essa bandeirinha aí no teclado do seu computador, que é a tecla Windows, perfeito? aberto o menu iniciar, então a gente vem aqui nessa barrinha perfeito? posiciona o ponteiro do mouse e a gente vai estar descendo até achar o nosso antivírus ou você pode estar achando, procurando o seu antivírus nas configurações do sistema perfeito pessoal? então, vamos descer aqui até a gente encontrar o nosso antivírus como eu disse, veio com algumas notificações e já achamos aqui ela veio com o nome de central de segurança e a central de segurança conseguiu reunir vários aplicativos de segurança inclusive o antivírus perfeito? para a gente abrir a central de segurança é muito simples pessoal basta dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse sobre o ícone e a gente abre a nossa central de segurança você também pode estar fazendo um atalho da central de segurança para a sua área de trabalho lá naquele local que a gente acabou de ir lá aqui pessoal então a gente encontra aqui o nosso antivírus que continua sendo ou tendo o nome de Windows Defender nós vamos estar configurando hoje o nosso antivírus depois a gente vai estar configurando as outras ferramentas em outros vídeos mas hoje a gente vai estar configurando o nosso antivírus basta posicionar o ponteiro do mouse sobre o antivírus o aplicativo e abrir basta dar um clique com o botão esquerdo do mouse aqui a gente abre o nosso antivírus vamos ler alguma coisinha? a proteção contra vírus e ameaças veja o histórico de ameaças verifique se há vírus e outras ameaças especifique as configurações de proteção e obtenha atualizações de proteção perfeito pessoal? então pessoal é muito importante a gente estar com o nosso antivírus configurado corretamente aqui é algumas verificações mas agora nós vamos fazer a configuração configurações de proteção contra vírus e ameaças você está usando as configurações recomendadas pela Microsoft então para a gente configurar o nosso antivírus basta abrir esta opção e a gente vai estar encontrando as opções para configurar basta dar um clique com o botão esquerdo do mouse perfeito? configurações de proteção contra vírus e ameaças veja e atualize as configurações de proteção contra vírus e ameaças Windows Defender Antivírus proteção em tempo real localiza e impede que o malware seja instalado ou executado no seu dispositivo você pode desativar esta configuração por um curto período de tempo antes que ela seja ativada automaticamente então pessoal eu não aconselho ninguém a desativar nada não deixa sempre ativada ativada ela fica assim azulzinha assim né perfeito? então ela estando assim ela está ativada não desativa nunca né e também tem a proteção aqui baseada em nulo você também tem que ativá-la né deixar assim azulzinha fazendo isso aí vamos descer aqui um pouquinho na barrinha barrinha aqui para achar outra opção também temos aqui envio automático de amostras né então você também tem que ativar perfeito pessoal? então essas opções elas sempre têm que estar ativadas para que você possa estar protegido automaticamente né contra ataque por vírus perfeito pessoal? muito importante mesmo e lembrando também lembrando também que como eu sempre digo é sempre bom a pessoa estar fazendo downloads de aplicativos confiáveis sabe pessoal? de lugares que você tem confiança porque abaixar qualquer coisa dentro do seu computador também é um risco muito grande e como o sistema Windows eu sempre digo que é um sistema democrático né você está no comando perfeito? você é o administrador se você não configurar corretamente então você pode estar prejudicando o seu próprio sistema seu próprio computador perfeito? pessoal então feita essas configurações então você vai estar protegido né vai ser atualizado constantemente automaticamente o seu sistema e aqui tem algumas espécies de verificação se você verificar que tem algum suspeitar que tem algum vírus dentro do seu computador então você pode estar clicando nessa opção ele vai começar a verificação depois de alguns minutos vai te mostrar se tem algum vírus ou não se tiver ele vai te dar a opção para você excluir perfeito? senão ele vai mostrar também que não há nenhuma ameaça encontrada como está aqui a linha zero né ameaça encontrada os números de arquivo verificado porque eu já fiz uma verificação e aqui também tem algumas opções avançadas vamos clicar aqui para a gente dar uma olhada é... porque também tem as opções verificação avançada o que é verificação avançada? verificação avançada ela verifica uma quantidade maior de arquivo aquela lá era verificação rápida né e... ela consegue verificar os arquivos maiores mas na verificação avançada é todos os arquivos do computador verificação completa verifica todos os arquivos e programas em execução no disco rígido essa verificação pode levar mais de uma hora certo? também tem a verificação personalizada escolha quais arquivos e locais você deseja verificar se você quer fazer uma verificação personalizada basta você clicar aqui ao clicar aqui vai te dar algumas opções e você escolhe né o arquivo que você quer né vai te mostrar as opções que tem no seu computador na verificação do Windows Defend Offline o que que é Offline? Offline ela vai reinicializar seu computador pra que ela faça um... uma verificação sem o recurso da internet sem estar movimentando os seus aplicativos você vai estar Offline ou seja o computador vai estar praticamente inoperante nos meios que você possa utilizar né perfeito? aí após 15 minutos né ele reinicia e você pode trabalhar né mas é você pode fazer a verificação rápida ou verificação completa e continuar trabalhando dentro do seu computador perfeito pessoal? pessoal é muito importante né eu não aconselho não pessoal você utilizar ou vocês utilizarem antivírus de terceiro perfeito? eu prefiro que todos usem né ou quem quiser apesar que o sistema Windows é democrático você pode usar o aplicativo que você queira mas eu aconselho as pessoas a utilizarem os aplicativos nativos do sistema como o antivírus que eu acabei de mostrar que é o Windows Defender né que é nativo do sistema original ele é gratuito né é gratuito né depois de três meses você não tem que pagar mensalidade nenhuma não tem que comprar versão paga nenhuma é sempre gratuito né e é o melhor antivírus do do mundo na minha humilde opinião né mas como o sistema Windows é democrático ele te dá opção pra você abaixar qualquer outro antivírus de qualquer de terceiro de qualquer né outro antivírus que você gosta ou que você queira perfeito? lembrando que você tem o seu antivírus dentro do seu computador ah mas uma coisa é você tem o seu antivírus mas vamos supor que você goste de um antivírus de terceiro tipo eu não vou dar um exemplo aqui de outro não não pra não dar problema mas vamos supor que você queira abaixar um outro antivírus dentro do seu computador e ativá-lo não tem como dois antivírus ficar ativado dentro do computador eles entram em conflito perfeito? ou você ativa o seu antivírus original no nosso caso aqui do Windows 10 é o Windows Defender né e tá e ou se não você ativa o outro antivírus que você abaixar lembrando que não existe como ativar dois antivírus dentro de um mesmo computador você pode ter dez antivírus no computador mas só um deles vai estar ativado porque se você ativar um e tentar ativar o outro o que você tentar ativar vai desativar o anterior perfeito? não existe como se tiver se você conseguir ativar dois antivírus dentro do computador você vai estar correndo um grande risco de corromper o seu sistema entendeu? porque eles entram em conflito eu não sei se existe essa possibilidade eu nunca vi mas se você conseguir aí tá complicado mas pessoal é isso aí configure corretamente todo o seu sistema com calma com tranquilidade leia cada passo para que você não possa fazer coisa errada e assista meus vídeos aí qualquer dúvida pode me inscrever sugestão também pode enviar que eu vou tentar absorver se inscreva no nosso canal para dar aquela força compartilhe os nossos vídeos também aí na internet nos canais de vocês ou em qualquer outro lugar também dá um joinha aí para nós e é isso aí pessoal e vamos vamos juntos transformar essa internet em um lugar mais seguro para navegarmos perfeito? um abraço para todos aí fiquem com Deus e até o próximo e aí e aí e aí e aí